Quem passou na manhã de hoje pela avenida Beira Mar ouviu um som diferente do trânsito e da brisa que ocorre pelo local. O som meio distorcido era das panelas que os servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão carregavam nas mãos. Eles protestaram contra o corte nos salários dos funcionários que aderiram à greve, que já dura 56 dias. O contra-cheque dos grevistas chega a ter até 10 faltas. Inclusive tivemos vários colegas, até mesmo na minha comarca, que nem sequer aderiram à paralisação e que veio desconto. O ato, denominado como panelaço dos 100 salários, durou até as 9 horas da manhã, mas foi o suficiente para chamar a atenção de quem passava pela via. De acordo com o presidente do sindicato, os descontos nos salários dos servidores em greve desobedecem a decisão liminar proferida pelo desembargador Jorge Rachid, que impede cortes nos salários de quem aderiu ao movimento paredista. Um corte no salário de um terço, até metade dos dias do mês, isso pesa muito no orçamento. Você fica com o seu orçamento familiar completamente tumultuado. Além da reposição dos descontos feitos, os grevistas continuam a pedir o pagamento das perdas inflacionárias de 6,3%. Referentes ao período de janeiro a dezembro de 2014. Atualmente, cerca de 70% dos servidores aderiram ao movimento, mas a grande quantidade de pessoas paradas ainda não sensibilizou a direção do TJ. Nós também pedimos ao Conselho Nacional de Justiça a realização de uma audiência de conciliação em Brasília entre o sindicato e o tribunal para que se chegue a uma solução para a greve, de modo que os salários sejam devolvidos e as perdas inflacionárias de servidores pagas.